Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui como vocês estarem baixando o PPSS PP Gold versão atualizada que é a 1.6.3 aí no seu Android. E se você não conhece o PPSS PP, só clicou no vídeo por curiosidade, mano, o PPSS PP é nada mais, nada menos do que um emulador de PSP, ok? Então, mano, é o seguinte, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito porque, mano, aqui é vídeo todo dia, então ativa o sininho das notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal. E também merece seu like, pois esse aplicativo é pago e eu tô trazendo de graça pra vocês, beleza? Então, bom, pra gente tá instalando, a gente vai tá precisando do YesFileXplore, que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição. Vamos tá apertando nele, vamos lá, após você ter baixado também aí o PPSS PP, só você tá apertando nele, tá apertando em Download e vai tá começando. Agora vamos tá entrando no YesFileXplore, vamos aqui na, é, calma aí, vamos vir aqui na primeira opção Armazenamento Interno, agora vamos na pasta Download e aqui vai estar o nosso emulador, ok? Vamos tá apertando em cima dele, vamos tá apertando em Instalar, caso peça pra tá selecionando o método de instalação, você selecione o instalador do pacote. Agora aperte em Instalar e caso de configurações bloqueadas, vocês vão em Configurações, Segurança e Marque, a opção Fontes Desconhecidas, beleza? Pronto, agora é só tá apertando em Concluído, tá apertando e segurando em cima dele, tá indo ali embaixo na opção do meio em Apagar e tá dando OK, mas eu não vou tá apagando, pois é, eu vou deixar ele aí, beleza? E é dois, mano, é dois, é dois, é dois, por causa que eu preciso tá fazendo o link dele pra tá postando pra vocês, então eu vou tá deixando ele aí, mas você pode tá excluindo, beleza? E pronto, já tá aqui ó, e agora é só tá entrando e tá jogando, jogando não porque creio que você não tem um jogo ainda, ou você tenha também, né mano, só tá aqui pra atualizar, então eu nem vou tá entrando nele, pois tipo, não tem necessidade, né mano, a maioria já conhece como é e é dois. E caso você queira baixar jogo de PPSSPP, mano, aqui no canal tem muito vídeo, véi, inclusive ontem eu postei um vídeo aí do Hellboy para PPSSPP, então vai lá e baixa esse jogo, mano, que aquele jogo é top, na moral, o vídeo de ontem, mano, é simplesão. Entra no canal, aí vai tá lá, como tá baixando o Hellboy, você aperta e baixa, ele já começa a jogar, véi, é muito bom aquele jogo, beleza? Mas bom, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa like no vídeo, se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito, e é dois, fique com Deus, falou! Tchau, tchau!